Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerano FM, aos internautas que assistem a essa sessão ao vivo. Como costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado por essa audiência. Acompanhando assim os trabalhos do Poder Legislativo como do Poder Executivo Municipal. Como de todos os colegas vereadores e com certeza amplamente divulgado pela imprensa, acredito que nossos munícipes também já têm conhecimento do acidente que aconteceu com o nosso querido deputado federal Sérgio Vidigal, nesse final de semana. Nós aqui, vereadores de Santa Maria de Getibá, desejamos a ele que Deus possa abençoá-lo no seu pronto restabelecimento de sua saúde. E com certeza, em breve, ele estará aqui. Ele estava inscrito para falar nessa sessão de hoje, aqui na Câmara Municipal, mas devido a esse incidente, ele não pôde estar presente. E assim, nós desejamos que ele possa estar aqui conosco o mais breve possível. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores, nesse 2 de outubro de 2017, na sessão ordinária de número 37. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, e assim, convido os senhores vereadores de todos os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 Um sonho intenso, um raio bíblico, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve tu por o sul. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, por pátria amada. Dos filhos, és de som, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus visões e os lindos campos têm mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, teus ladrões, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tem, teus estrelado. E digam, vende louro dessa fúrbula, faz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém e de amor, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Jean Jacques Lauvres para a sessão de hoje se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 11, onde o mesmo passa a fazer a leitura. A natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a maior alta honra e pôs nele o nome que é o maior importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Coloquem em votação a ata da sessão ordinária de número 37, realizada no dia 25 de setembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro-secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Getibá, 27 de setembro de 2017. Mensagem número 061, barra 2017. Encaminho ao projeto de lei, número 060, barra 2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 9 mil, ao orçamento geral do município. A sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei referente à abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município, no valor de R$ 9 mil. A abertura de crédito adicional, que ora solicitamos, é necessária para a inclusão de novos elementos de despesa em atividades já existentes, considerando a necessidade de despesas para a utilização em outras despesas correntes. na abertura, na cobertura de termos de repasse de subvenções deste exercício. A cobertura de crédito adicional, que ora encaminhamos, refere-se aos resultantes de anulação parcial ou total de dotação orçamentária ou de créditos adicionais, autorizadas em lei, conforme os parágrafos 1º, do inciso 3º, e os provenientes de excesso de arrecadação, inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Na expectativa da aprovação do inclusivo projeto de lei, em regime de urgência, apresentamos à V. Exª e aos nobres vereadores nossos votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Hilário Repke. Santa Maria de Getibá, 28 de setembro de 2017. Mensagem nº 062, barra 2017. Encaminha projeto de lei nº 061, barra 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santa Maria de Getibá para o exercício financeiro de 2018. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos tempestivamente para a apreciação de V. Exª e ilustres pares, o anexo projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2018, em cumprimento à obrigação legal prevista na Lei Complementar, 101, barra 2000, Lei 4.320, barra 1964, e Lei Orgânica Municipal. Este projeto de lei reflete todo o orçamento da administração pública municipal, no que se refere à capacidade de arrecadação do município, assim como as despesas necessárias para a administração do Executivo em cumprimento às suas metas. Anecos ao projeto de lei, segue os anexos que a acompanha, são as planilhas e de demonstrativos resultantes do planejamento estratégico e das audiências públicas, realizadas por várias regiões do município. A aplicação dos recursos prioriza as áreas de educação e saúde, serviços essenciais à população, custeadas com recursos próprios e outros. Esses serviços serão prestados visando um aumento na qualidade, buscando cumprir os percentuais exigidos na Constituição Federal da República. Desta forma, dando continuidade aos procedimentos adotados e na administração do município, prevendo um total equilíbrio nas contas públicas. Do próximo exercício, aguardamos toda a contribuição de V. Exª e ilustres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores de Santa Mariense os nossos votos de elevado e destinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei nº 28, barra 2017. Autorizo o chefe do Poder Executivo a dispor sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea, excedentes e sem uso, instalados por concessionárias, prestadores de serviços de telefonia, televisão, a cabo, internet ou qualquer outro relacionado à rede aérea, que operam no município de Santa Maria de Getibá. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo de Santa Maria de Getibá a dispor sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea, excedentes e sem uso, instalados por concessionárias, prestadores de serviço, de telefonia, televisão a cabo, internet ou qualquer outro relacionado à rede aérea, obrigadas a remover os cabos e a fiação por elas instaladas, quando em excesso e sem uso. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo Municipal notificar e fiscalizar os responsáveis pela instalação da rede aérea, existente para realizar a remoção do excedente e sem uso. Paráfro único. Uma vez notificados pela Administração Pública, as concessionárias mencionadas no artigo 1º terão o prazo de 120 dias para apresentar um plano de remoção da rede aérea excedente e sem uso ao Poder Executivo. Artigo 3º. No caso de não apresentação ou descumprimento do plano mencionado, no artigo 2º, a concessionária será autuada em multa diária de R$ 10 mil. Paráfro único. O valor da multa de que trata este artigo será atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro que reflita a perda do poder da moeda. Artigo 4º. As concessionárias terão o prazo de dois anos, contado da data da publicação desta lei, para iniciarem as remoções dos cabos e o prazo de seis anos, para completar a remoção de toda a fiação excedente. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei e determinar os órgãos responsáveis pela fiscalização e notificação dos responsáveis pela instalação da rede aérea existente. Artigo 6º. As despesas descorrentes da execução desta lei correrão por conta da adotação orçamentária próprias a serem incluídas na lei orçamentária anual. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Florando Guilherme, 18 de setembro de 2017. Vereador Elmar Francisco Tom. Projeto de lei nº 32, barra 2017. Institui a exigência e fixa limpa para nomeação de secretários, diretores de cargos comissionados, para administração direta e indireta municipal e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal e aprovou, e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sancionem a seguinte lei. Artigo 1º. A nomeação para cargos de secretários, diretores e cargos comissionados para administração direta e indireta municipal existente no organograma dos Poderes Executivos e Legislativos Municipais ficam vinculados à disposição contidas na Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010. Lei da Ficha Limpa. Artigo 2º. O descumprimento da presente lei acarreterá a inflação prevista no artigo 9º do artigo 1º do Decreto de Lei Federal, 2007, de 27 de fevereiro de 1967. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições encontraram. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Doutor Florando Guilherme, 18 de setembro de 2017. Vereador Arlindo Repke. Projeto de Lei nº 33, barra 2017. Dispõe sobre a denominação da Rua Sofia Clabum de Berente, no centro deste município e das outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Sofia Clabum de Berente, que tem início da Rua Arnold Berente e término próximo à residência dos senhores Marcos Berente, no centro deste município. Artigo 2º. Cumpra ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Doutor Florando Guilherme, 21 de setembro de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Justificativa. Projeto de Lei nº 33, barra 2017, dispõe sobre a denominação da Rua Sofia Clabum de Berente, no centro deste município e da outras providências. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se então Rua Sofia Clabum de Berente, que tem início à Rua Arnold Berente e término próximo à residência do senhor Marcos Berente, no centro deste município. A homenageada nasceu em 28 de setembro de 1917, filha de Augusto Clabum de Maria Marquardt Clabum de. Em 1933, casou-se com Arnold Berente, o qual, após alguns meses, foi servidor ao exército por aproximadamente um ano e meio, período este em que a homenageada teve que trabalhar sozinha para sustentar a família. Do relacionamento, o casal foi abençoado com três filhos, Antônio Berente, Vitor Berente e Olinda Berente Ponat. Em 1938, mudaram-se para Lagoas Serra Pelada, porém, dez anos depois, passaram a residir em Santa Maria de Getibá, os quais compraram um terreno que pertencia a Augusto Jacó e Sofia Jacó, onde seguiram a profissão de lavradores. Cumpre ressaltar que, em junho de 1981, a homenageada ficou viúva e teve que continuar trabalhando sozinha, inclusive via o trabalho com lazer e só parou de trabalhar quando teve sério problema de saúde. Infelizmente, no dia 4 de maio de 2010, a senhora Sofia Clabund Berente foi a óbito, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. A homenageada foi uma pessoa íntegra e trabalhadora na sociedade. Sempre esteve ao lado de sua família, em todos os momentos. As suas boas ações é exemplo de humildade. Ficarão guardadas no coração de todos os que conheceram. Desta forma, por grande mérito, fica esta homenagem com a presente denominação. Sendo assim, conto com o entendimento e pronto acolhido dos nobres pares na aprovação desta homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 21 de setembro de 2017. Vereador Nelson Mirtink. Projeto de lei nº 35, barra 2017. Dispõe sobre a denominação da rua Antônio Berente, no centro deste município e da outra providência. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Antônio Berente, que tinha início na rua Florencio Augusto Berger, e término próximo à ponte da rua, na rua Rolf Potratis, em uma extensão de aproximadamente 112 metros, no centro deste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de setembro de 2017. Vereador Nelson Mirtink. A justificativa. Projeto de Lei nº 35 para 2017, dispõe sobre a denominação da rua Antônio Berente, no centro deste município e da outras providências. Senhor Presidente e Srs. Vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade lembrar e reconhecer a história de vida e a ligação do homenageado com a mencionada localidade, denominando-se, então, rua Antônio Berente, que tem início na rua Florencio Augusto Berger, e término próximo à ponte na rua Rolfo Potratz, em uma extensão de aproximadamente 112 metros, no centro deste município. O homenageado nasceu em 6 de janeiro de 1936, em São Luís, neste município, filho de Arnold Berente e Sofia Clabund Berente. Com dois anos de idade, a família mudou-se para Lagoa Serra Pelada, onde viveu boa parte de sua infância. Passados 10 anos, a família retornou para Santa Maria de Getibá, os quais adquiriram um terreno que pertencia a Augusto Jacob e Sofia Jacob, onde fixaram moradia e seguiram a vida como lavradores. Em 7 de julho de 1956, casou-se com Mineta Ponete Berente, e deste relacionamento foram abençoados com o nascimento de 6 filhos, Hilário Berente, Elis Berente, Heraldo Berente, Erlinda Berente, Erinete Berente e Marina Berente. O homenageado sempre teve uma vida muito ativa, não via o trabalho como uma obrigação, mas sim como lazer. Era uma pessoa de bom caráter e que sempre gostou de ajudar as pessoas. Infelizmente, no dia 6 de fevereiro de 2013, o senhor Antônio Berente foi a óbito, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. Cumpre ressaltar que o homenageado, ao longo de sua jornada, conquistou o respeito e a admiração dos vizinhos e amigos. Era uma pessoa honesta, digna e trabalhadora, que contribui com o desenvolvimento deste município. Portanto, nada mais justo que prestar esta homenagem. Sendo assim, conto com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação do presente projeto de lei. Para isso, encaminho para a votação em plenário. Plenário, doutor Fleuron Guilherme, 22 de setembro de 2017. Vereador Nelson Miltink. Indicação número 82, barra 2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçada cidadã na rodovia Afonso Schwartz, neste município. Senhor Presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, indica ao excelentismo do seu prefeito municipal a construção de calçada cidadã na rodovia Afonso Schwartz, com início na saída de Santa Maria de Getibá no sentido de Santa Lepoldina, até na quadra de esportes de Belém, neste município. A calçada cidadã é um grande projeto de acessibilidade para os pedestres, sobretudo as pessoas com deficiência, gestantes e idosos, cuja padronização visa a mobilidade com mais segurança. Cumpre ressaltar que a mencionada calçada possui a faixa de percurso mais segura, pois é mais plana, sem degraus, sem obstáculos, não escorregadia. A faixa de serviço é marcada com piso diferenciado, com intenção de identificar a área não segura para caminhar. Portanto, diante dos motivos apresentados e da real necessidade, requer o apoio dos demais partes da sacada de leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeriu também, devido ao acatamento da indicação, pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Doutor Florano Guilherme, 2 de outubro de 2017, Vereador Presidente da Câmara, Adilson Espíndola. Convite, Festa da Colheita, Comunidade Evangelica de Confissão Luterana em São Luís, Santa Maria de Getibá, no dia 15 de outubro de 2017. Programação, 9h, Culto Festivo, 11h30, Almoço com Música ao Vivo, 13h, Apresentações Culturais, 14h, Leilão, 17h, Ação Entre Amigos, 19h, Encerramento. Em caminho aos projetos de lei para as comissões permanentes para o exame e parecer, a indicação segue para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo, senhores vereadores, que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos, então, agora para o grande expediente. Temos três vereadores inscritos no grande expediente. Convido, assim, o primeiro vereador para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor Clóvis Brown. Quero cumprimentar o presidente. E também aos colegas vereadores, e também aos funcionários da Câmara, os assessores, e aos ouvintes da Rádio Pomerana, e aos internautas. Presidente, o que me traz aqui dessa tribuna é fazer uma reclamação sobre a nossa estrada de Alto Santa Maria, que está muito ruim. a máquina já tem... Só passou uma vez esse ano, patrolando, e já foi pedido várias vezes para eles passaram a cascalhar umas boas partes de estrada aí. E já foi pedido o secretário Vios, mas até hoje não foi atendido ainda. Vou falar uns lugares lá que o pessoal lá mesmo que está pedindo, é aquela estrada que pega de Alto Santa Maria, que passa em frente do Delfino Fidrich, que vai até na Escola Família Agrícola. Está muito ruim, e onde a subida ali que vaza no Estouro Branche, onde nós fomos lá no Lourival Reis, ali naquela subida, se chover, não passa nada, tomara que chove, que as chuvas nós estamos esperando toda semana, todo dia. Aí subindo ali pela Alto Santa Maria, onde vira o morro lá do Schneider, onde sai no Germano Teixe, naquela bachada da Cebola ali. Primeiro sábado agora vai ter um casamento lá no Germano Teixe, e se chover, tomara que chove, o pessoal não consegue virar esse morro lá, falta de cascalhamento. Aí subindo lá no Teodoro Schumach, tem outra entrada ali que vira o morro, que sai no Lundelfo Hammer, também. Não quer dizer, mas já foi patrolar esse ano uma vez, só que tinha que ter jogado o cascalho, e as chuvas já estão perto. E subindo ali, até na saída dos Gonçalves. E do outro lado ali também, dos Henkli, naquela bachada da Cebola, como eu disse antes, tem que fazer de fora a fora, onde perto da minha casa ali, tem um encruzilhado ali que foi enterrado, foi empurrado uma terra onde eles tinham jogado dentro da estrada, que era uma areia muito ruim, que foi até fez um... foi arrendar um trator particular naquela vez, foi empurrado a terra no meio da estrada, até hoje está lá sim ainda. E eles já estão sabendo disso, só que até hoje não foi feito nada, assim, não vieram ainda fazer. E lá tem, pertinho tem uma areia lá também, que o pessoal lá ofereceu, para se quiser tirar lá, para fazer parte da estrada lá, que não é só para quem é produtor de lá, como todo mundo sabe, os transportes colar, e também para os que vêm de longe. E aquela estrada de Rio Lamego, que vaza até no Vitorino Cozão, que ele tinha que mexer. Isso era só o que eu tinha que falar hoje, e uma boa noite. Agradeço ao colega vereador Clóvis Brown, pela sua preocupação das nossas estradas, e dizer a Vossa Excelência, vereador Clóvis, que essa presidência dará conhecimento, através de ofício, da sua fala ao nosso secretário de interior, para que o mesmo tome as devidas providências. Peço assim que a nossa secretária, que amanhã mesmo, já providencie o ofício, ser encaminhado ao secretário. Convido assim o segundo vereador inscrito no grande expediente do dia, Excelentíssimo Senhor Vereador, Elmar Francisco Tão. Quero cumprimentar o Excelente e o Senhor Presidente Adilson Pindo, o secretário Álvaro Roberto Gonçalves, primeiro secretário, cumprimentar aqui o nosso controlador interno, doutor Luiz Mil, cumprimentar o meu assessor, o Jovinho, que está aqui presente, nosso funcionário dessa casa, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, e também nossos internautas, e demais pessoas que estão aqui presentes. Senhor Presidente, eu venho a essa tribuna, pedir o visto, considerando que o projeto de lei número 54, barra 2017, que altera ao artigo 26, 29 e 30, da lei municipal, números 527, barra 2000, de autoria do prefeito municipal, e o projeto de lei complementar, número 56, barra 2017, que dá novas redações ao artigo 29 da lei complementar, 528, barra 2000, estatuto dos profissionais do Magistério Público Municipal, do município de Santa Maria de Ativar, de autoria do prefeito municipal, foram incluídos na pauta da sessão de hoje, e com base no artigo 165 do Regimento Interno, solicito o prazo para visto do estudo. Eu queria só pedir aqui, presidente, para poder, a gente ter mais uma análise sobre esse projeto, porque eu tenho muito medo, também, de votar esse projeto, porque está tirando a carga horária do nosso magistério. Então, eu queria, vai diminuir a carga horária. Faço uso da palavra, também, no grande expediente do dia. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tom. O primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúde aos nobres colegas vereadores, Adair Lur, Hilário Bening, Arlindo Ripke, Fruendino Laures, Rogério Gomes, Valdevinho Mansky, Joel Ponat, Nelson Mertink, Jean-Jacques Laures e Clóvis Brown. Cumprimento em nome do Dr. Luiz Mil, todas as pessoas que estão aqui presentes, em especial o nosso presidente, também dos Bombeiros Voluntários, aqui, Agnaldo Knack. Muito obrigado, mais uma vez, por sua presença aqui nessa sessão. Em nome dos dois, então, sinta-se todos cumprimentados que participam desta sessão ordinária. Meu assunto aqui é rápido, senhores vereadores, apenas quero convocar o nosso secretário jurídico da Prefeitura para ele estar aqui na próxima semana, Dr. Michel Said, para ele falar sobre as nossas associações de agricultores do nosso município, o porquê que os convênios ainda não chegaram a essa casa, já foi esse assunto abordado por outros vereadores aqui em outras sessões anteriores, e, nesse momento, então, eu convoco o secretário jurídico para poder dar as explicações porquê que as nossas associações ainda não celebraram seus respectivos convênios. Seria esse assunto que eu teria para falar hoje no grande expediente do dia. Conforme o pedido do nobre colega Verdun Elmar Francisco Tom, pedido de vistas, coloco, nesse momento, em votação e discussão, o pedido de vista de estudo do vereador Elmar Francisco Tom para o projeto de lei de número 54, barra 2017. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Coloco em discussão o pedido de vista de estudo do vereador Elmar Francisco Tom para o projeto de lei complementar número 56, barra 2017. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Então, foram aprovados dois pedidos de vista do projeto de lei de número 54, barra 2017, bem como do projeto de lei complementar número 56, barra 2017. O nobre colega vereador tem dez dias para estudar mais o referido projeto. Coloco em votação a indicação de número 81, barra 2017, que indica o calçamento do pátio da Escola Unidocente de Ensino Fundamental de Alto Recreio, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Aprovada a indicação de número 81, barra 2017, que indica o calçamento do pátio da Escola Unidocente de Ensino Fundamental de Alto Recreio, de autoria do colega vereador Rogério Gomes. Informo, senhores vereadores, que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 9 de outubro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrado a presente sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.